Fubá, diz pra mim, qual é o tamanho aqui do restaurante Madaloso? Quantos clientes ele pode receber simultaneamente? Ele pode receber simultaneamente quase 5 mil pessoas. É 4.900 e não sei o que. Mas na realidade já... Ele já foi o maior das Américas, não foi? Foi o maior das Américas, talvez continue sendo, mas num jantar político há muitos anos atrás, no tempo que o Paulo Malufo era candidato, ele reuniu 7 mil pessoas. Tudo juntinho. Uau! Muito bom dia! E hoje nós vamos ao Madaloso, restaurante Madaloso, experimentar o jantar da segunda edição da Noite Italiana, onde teremos o jantar típico da época que os imigrantes italianos vieram para essa região aqui de Santa Felicidade. Orquestra, grupo folclórico e coral vão fazer parte dessa noite icônica. Vamos conferir? Bora lá! Mas antes de tudo, temos que agradecer nossa gloriosa anfitriã, Dona Flora Madaloso. Muito boa noite! Estamos aqui no restaurante Madaloso, Eu, Agu, Marcos, Ufubaia Rita. É um evento italiano. Vai ter show. Então, vamos ver como é que é a comida aqui do restaurante Madaloso, que é o maior restaurante do Brasil. E vamos filmar um pouco o show. Vamos lá? Você pegou o que agora? O Rondelli? Folho Gorgonzola? Isso! Vamos lá. E vai estar, yão! Ei! 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 Tchau! 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 Tá bom o macarrão? Tá boazinha de frango? Maravilhoso! Tá boa a polenta? Tá boa, tô comendo várias. Ó, vem o macarrãozinho. Quer aquele macarrão? Macarrão só, macarrão purinho. Moça! Pode dar um pouco de macarrão pra ela? Ah é? Ei! 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 Amém. Amém. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Foi maravilhoso. Gostou, pessoal? Gostou, Bu? Por isso, a gente se chama na família para que vocês também se sintam na nossa casa. Obrigada, Botoro. Obrigada, Orquestra. Obrigada, Coral. Obrigada, Chapulenta. Obrigada. Obrigada.